Oi pessoal, acabei de sair aqui da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica e viemos aqui cobrar a implementação da lei que nós aprovamos que permite utilizar recursos de eficiência energética que são cobrados na conta de todo o povo brasileiro para implantar painéis de energia solar que gerem energia gratuitamente para a população de baixa renda reduzindo os gastos com a conta de luz nós aprovamos a primeira lei em março do ano passado e a segunda, mais completa, agora em janeiro está mais do que na hora do governo implementar essa lei fazer ela se tornar realidade para baixar a conta de luz nós vamos continuar lutando por uma conta de luz que o povo consiga pagar menos conta, mais barata para todo mundo poder pagar Música 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 Música